E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, Rimas Flow HD. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, só pra você que eu vou ter 10 a ver se isso. Bora lá reagir às batalhas, já tô fazendo hora demais, espero que entenda o YouTube mudar as regras, então todos os vídeos serão de reação. Bora! Agora você é o seu antirreflexo, mano, você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto, não vou falar o que eu não tenho. Básico, falo baixo, mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Cê não entende, é verdadeiro Você é a rainha do tio Lali, tomou dois a zero Pra mim o ano inteiro, então me fala Eu queria um novo, você quis o mesmo Por isso que não arruma nada Eu vou pra bater e grito pra você Gostou da atenção, criancinha mimada? Engraçado, minha banda, na humildade Cê sabe que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mudar de personalidade Chama-se rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles estão aí percebendo Que você só grita, só grita De que nada se arruma E uma personalidade Se a conhecidência é que não ganha de nenhuma Ué! Ganhou de campeão, mas tudo bem Sabe que agora não manda Pode ter certeza de diferença de nível Eu li você é inabalável Mas pode ter certeza não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito quanto eu quiser Não é um homem que vai poder calar minha boca Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Ela acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher! Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você bota de acelerar pra eles Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se você aumenta o nível Oi! Vem pra porna de humano Vai pedir pra mim O que é que ele mudou o cabelazinho Já avisei que eu sou sapatão Se mostrar o dedinho Vai tomar no... A diferença de nós É que nessa é o do meu trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou puxeta pra caralho É fato, mano Renanzinho já levou o prêmio Dessa premiação toda Ele vai esbanjar Ganhou o ranking Mas eu faço questão de lutar Até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo Covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação Hoje é perder pro seu amigo Não! Não vai perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão E eu não vou perder Tem terceiro Porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho E o que é de sangue Não é à toa que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro Segundo E também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí! Você tá escendendo Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Você foi o primeiro Não! Nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim Se é o deão que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota você entende Nem sempre o melhor fence Vai! Por isso não importa Você ganha o primeiro Na segunda segura a revolta A minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando trilha sonora A do adjacência Ó que fita Eu não quero só o adjacência Eu quero te mostrar Que nessa porra Só ganha quem pensa É! Eu vou cortar o seu pescoço Eu nunca largo o osso Culpa da minha resistência É! Hoje eu sou MC bom com flow bom Isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro Mas era ótimo na minha rima Culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil Mas parece que eu porto Isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa Disso Peço desculpa no compromisso Muitas vezes eu tava no pão Preju? É! Pai, eu saio do prejuízo Pois eu sou o MC que te alimenta Ou melhor, o MC que te sustenta Dante, quando o choco albeça A parar de conta O cash só paga 440 E rima Deixa a vibe cair não, família Vem que vem Oh! 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 Vem com a força do Hank Que tem brilho Mano, você acende Faço a rima que você já sente Sei que meu berço aqui Você presente, man Do que importam os corvos Se o cante é o sentimento Ei! Oh! Oh! Você tá ligado, mano? Que é previsível Olha como o rimo é incrível Quem brinca de esconde-esconde É só seu nível Tá tudo bem Pode ver, mano Que eu faço rima É com amor Pelo amor Você não me lembra um bandido Você me lembra um Tyler Criador É por isso Eu fiz sua aparência Mostrar para mim É por isso Que eu olho Pra todo mundo Eu enxergo meu mano Que não é o fim Você tá ligado Que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês Que não é o fim Eu também observei Vários corpos Eles estavam gritando Pra mim O que eu faço rima é uma droga O seu ego você infla Como um vai-a-cu-ção Só que sua quima Desculpa, ela é pai A pu-ção Então já era meu mana Que não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder Vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima Você tá chorando Acho que no seu olho O cara não se escoce O que afetenceu Eu ganhei no ataque Você não soube mais responder Nero cante Bota sua aldeia Pra rimar por você Então mano, já é story Eu boto a minha história Você só bota story Você sabe muito bem Se é que você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias E você bota a sua primeira fase Esse que é o caminho É o mesmo story Que se é roubado Tipo um tiginho Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é outra ira Eu não serve pra engerar seu fã Sina ele se você é uma mentira Quero que você se foda Porque eu tô no pique Lá eu posto o tigrinho E aqui é o maceto A tigreza VIP E aqui é essa parada Qualquer hora que você é gay Eu sou o amigo da banana Você não tem alguém Ele fala um cabrinho de navião Não tem nada de mentira Porque ele gosta de engravar Porque você não é bom E você perdeu sem caô Edição vai ser só bug Que da rua eu já sou Como você não é elegante Ele vem Partindo a madeira Mas você não parte no cante Você acha que eu gosto de enganar fã? Viu como você deu falha? Realmente eu enganei você no primeiro round Você achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha? Eu tenho certeza Eu tenho certeza Entendeu? Pode crer Porque só o de nós dois Não tem nada a perder Esse sou eu Você entendeu? E é por isso que tua rima não é nada Você tá igualzinho o Ana Maria Braga Basta o papagaio e você é papagaiada Eu beijo ou martela Meu deus, eu martela Você calma, né? Que parça que você sempre fala Ah, tô improvisada Ouvi a tua rima Não pergunto de nada Ah, tá entendendo como é que eu faço E hoje aqui eu tô tomando o cu Botei até golou Porque eu tô recante lá Só assim agora, mano Eu faço com sua flu Ah, só que hoje você tá perdido Meu parceiro Hoje eu já te mostro Como é que faz Me dá batalha Eu vou matando Eu vou te molando Você sabe não é parceiro Que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo um verso Eu tô desperto Aqui sendo paz Caralho, eu tô cantificado Tá porra? Olha o Schuller do Braille Ah, tá entendendo o que eu faço Hoje aqui você é o capaço Eu vou dominar turma Eu sentar só que hoje eu tô nesse espaço Ah, meu deus do céu Hoje eu mato o perigo Aqui na batalha Já fica o papel Ah, meu deus do céu A tua tia quer casa comigo Porque ela me deu anel A tua é muito doido Tá ligado o teu cabaço Schuller do Braz Antes das 25 de março Feio, 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 feio Tá tão feio que quando tu nasceu Tua mãe te negava o sei É que o bairro toma uva Pereta improvisada Vai ligar do lado e pula chungo na parada Aê, bairro toma uva Eu quero disciplina Só com a dança da chuva Pra você mulher ou manina O que é docentalizado é o atalho da cidade 200 mil seguidores no Instagram e no Playzão e no Playzão Não venha fazendo um vécu com papel de otário Se gosta de se fazer o suficiente parceiro se faz necessário Já sabe como quer dar fita porque agora todos os velhos são fútil Você já sabe qual a minha utilidade é matar MC que se faz de inútil Então mostre sua utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar todas as vidas Tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade Você quer a verdade, meu parceiro? Ela é bem mais que uma mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá, traz e arruma Se um beat não bate tranquilo E calma, não grava, eu não moro Mas sabe, parceiro, quando eu faço um rap Eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto Por que que tá me entendendo? Depende do jeito que eu entro realmente Eu adianto, pessoal Hoje, que você sobe na frente Veja que tudo é um ponto de vista, parceiro Eu vou sair por cima De fato, o beat não bate Quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Você sabe que o bagulho é louco E eu curto o agito Então como você é um cara classudo Palma com o Barreto E pra mim quero o grito Mas sai quando eu me entendo Ninguém te socorre Você é um mosquito Se eu bato palmas, você morre Você tá entendendo? Mulavo, 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 mulavo Você não ia pisar em cima Nesse verso que agora eu me lapido Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima Porque você anda mais rápido É? Tá legal, mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornei-longos Um zum zum atormento você E não vai dormir Pensando caralho Ele não vai deixar bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que você tá no burro Eu cansei de fazer metáfora Então os caras que é tão burro Sem validade É nessa que vai se fuzer Se não entende metáfora O rap não é pra você Eu me errapo Tipo um veloce rap Tô na pista Agora meu mano Eu faço verso de corrente Porque você não viva Você não teve a disciplina Outra vez já tá apanhando Não fez jorce Que ali gente Você é ful Pepeu Dona Pepeu Mato essa grima Sabe que você vai apanhar Já que eu tô na pista Hoje a pista tá soldada Pitei no acelerador Tô pronto pra tudo a passar Então você pega Você não agrega Esse MC Já vai perder pra ser soberba Mas eu não vou perder Porque eu sou mais tristalheiro Não perco o filho pródigo Eu sou sangue do cordeiro É Sangue do cordeiro Mas eu minto Se é sangue do cordeiro Hoje eu te classifico Você é dinossauro Eu vou te falar Eu sou Indiana Jones Eu me para de matar Você entende? Tu corre Eu tô de boa pega E hoje eu te assalto Qual a casa da moeda Se você é dinossauro Faça improvisação Com meu flow de meteoro Que causa sua extinção Aê E tu pega minha parada Você tá ligado mano Agora que fala nada Você é meu lance raptor Sem informação Com alta velocidade Mais nenhuma direção É Realmente tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho Eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho Eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho Fazendo improvisação Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que você não faz R.A.P. Você citou o Breno Cicou o Black Panther Não ganha uma batalha Você citando você Pum Isso que você vai perder Você não entendeu Que agora você se fudeu Ele só emita uma Compeão dos outros Isso aqui Geron já percebeu Então fala seu suporte Já que de rima Você não tem nenhuma forte Claro que o Tami vai te matando Seja no Ana Rosa Na aldeia Na leste Na norte Você entende É diferente Te mato Eu sinto eles Eles são moda Proceder Eu sinto o Black Panther O Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção De o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Vem se tirar em mim Eu represento as minas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é opusão Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É proteger a mente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se toma no Brown Você sabe, mano Pede a conta e traz a comanda Sinto o Mano Brown Eu sinto o Emicida Te bater na batalha E tu porra Lefante anda Lefante anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade Porque na verdade Cusão Você perde E eu tiro Sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar A ver esse cu Como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco Não é questão de cu Eu sinto é miscilã É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade cê é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que cê tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavi chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta E aí Eu acho que ele foi E aí Eu acho que eu vou falar Rapaziada, foram exatamente 17 minutos, rapaziada, tive um probleminha aqui, mas é isso, é o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, a última batalha foi Tavinho vs Maria, né, tudo certo? Ok, é isso, vai se inscrever no canal, deixando o like aqui no canal, RimaSlogan, tamo junto, é nóis, falou!